Música Fala aí galera, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez PS 2017 com o canal novamente e vamos continuar a nossa série da Master Liga E o jogo de hoje é contra o time novidade aí do PS 2017 que é o Leipzig Eu vou pronunciar assim, eu não sei se pronunciei assim mesmo, mas pra mim é o Leipzig Não sei se tem outra pronúncia aí né Então esse time aí ele veio licenciado oficialmente pela Konami no PS 2017 né E vamos lá, pela primeira vez né, o time tá aí no PS E vamos enfrentá-los hoje, a gente vai jogar em casa, o time tá certinho E é isso aí, vamos lá Olá a todos, eu sou o Milton Leite e gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado O grande comentarista Mauro Bertin complementando essa transmissão E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito Narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho, já já E vamos lá Rola a bola aqui para a Colônia FC e Leipzig Na chuva, vamos lá Olha o Leipzig chegando, olha a chance do gol E aí abre o placar o Leipzig A primeira chance de gol, a primeira finalização do jogo Selk Abre o placar do jogo e abre o placar para o Leipzig O futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, acercar o adversário Pitor, gol Eu não vou falar nada Só vou bater palma Que jogada, cara, que jogada Eu não vou falar nada, olha De primeira, certinho, cara Parabéns 2x0 já para o Leipzig Leipzig, né Não Nossa, que defesa, velho Nossa, que chance Olha a chance Ah, meu Deus Que jogada que eu fiz ali, cara Boa Rise Olha a chance Partiu a linha de fundo Tocou para trás Olha a chance Gol Diminui Diminui O Colônia FC com o Alag Ou Alag, né Boa Diminuímos bem Agora deu certo Encerra o primeiro tempo Árbitro 1 para o Colônia 2 para o Leipzig Estamos jogando em casa Estamos perdendo Mas vamos lá A gente conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo Tudo tem Tem chance para tudo ainda Elias Boa jogada, Elias Olha a chance Lançamento Olha a chance No meio Gol Que golaço Que jogada Anthony Modesto O nome dele O mito Empatou no jogo Que beleza Nossa, olha que jogada do Elias, cara Ótimo lançamento E de primeira De primeira não, né Ajeitou Botou para o meio Para o Anthony Modesto Fazer de cabeça, cara Olha lá Que beleza Boa jogada Cruzamento Olha a chance Que jogada, Elias Ah Olha a chance Gol Não acredito nisso No finalzinho do jogo Esse cara vai ganhar, velho Celque de novo, cara Não acredito nisso Meu Deus, cara Não acredito Nunca acredito, velho Perdemos para o Leipzig Ai, que bosta Mais uma derrota Caímos para o oitavo Agora Meu Deus, velho É beleza, né Fazer o que Às vezes um dia a gente ganha Um dia a gente perde Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Quem não for inscrito Deixem nos comentários Aqui dicas Me sigam nas redes sociais O próximo vídeo É contra o Borussia Dortmund Vai ser a partida inteira E Vai ser pela Copa da Alemanha, né Logo quem que eu vou pegar No primeiro jogo da Copa Mas beleza É isso aí, galera Valeu Falou Fui